a gente fala que você é meu sobrinho. Eu vou ver. Calma. Quem tá me elogiando? Marcos Jeves? Eu estou vendo o Jefim? Vou ver agora. Vou ver agora. Que isso brother? Calma aí, calma aí. Marcos Jeves. Marcos. Marcos Jeves, sou seu fã, filho. Você tá de bobeira. Saiu, ó. Calma aí. Tapa na gostosa. Tapa na gostosa. Deixa eu ver aqui o Tapa na gostosa. Original. Tapa na gostosa. Yes, baby. Tranquilo. É isso aqui? Então vamos lá. Vamos começar. Cês minutinhos, cês minutinhos. Vou botar o screen. Pois é. Quer dizer, camisa azul. O nosso John Wick, pô. A camisa azul. A gravata. E o óculos, que é fundamental. Lógico, tem que ter, pô. Deixa eu ver aqui. Eu sou o John Silverhand. Porra. O maior vigarista dessa cidade. É isso que ele fala. Eu acho que é. Não, é mercenário, né? Sou o John Silverhand. John Silverhand. Eu não cheguei nessa parte. O maior mercenário dessa cidade. Bugon. Vamos. Temos uma cidade pra tocar fogo. Samurai. Yes, baby. Muito maneiro. Thank you. Tem que botar a camisa azul marinho. Tem que botar, porque senão fica... Pra colocar. Pois é. Deixa eu botar aqui a camisa. Mas na moral, ele tem cara de ser alto pra caralho. Eu acho que o Marcos Gives é mais alto que eu. Eu acho. A gente vai fazer uma gravação falando... YouTube, né? Tem um cara lá que eu me amarro nele. É o Jefinho. Mentira. Mentira. Mentira, não. É mentira. É mentira. É mentira que o Marcos Gives é todo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar vontade de novo, mano. Pô, você tá de sacanagem, velho. Eu gosto dele, mané. Eu gosto dele tomar aquele... Mano, esse cara quando encontrar o Keanu Reeves, eu acho que ele vai chorar em tudo, mané. Tu tá ligado que a história de vida do cara... Tem como o Keanu Reeves... Referência. Ah, mano. Ah, velho. Não, mentira, velho. Pera lá que eu me amarro nele. É o Jefinho. O Jefinho, né? O cara é demais. Ele é muito humilde. O Jefinho. Aquele lance. Comprou uma casa e ativaia. Quem sabe, né? Não, vou conseguir. Vou conseguir. Vou comprar o terreno. Agora ele falou, tá falado, chat. Se o Marcos Gives falou, tá falado. Nós vai comprar o terreno e vai construir a casa. E vai convidar o Marcos Gives para um churrasco. Faz um churrasco. Chamar o Marcos Gives. Pra dar um tapa na gostosa, lá na churrasqueira. Porra, cara, você é louco. Pois é. Comprou uma casa e ativaia. Vou construir, vou construir. O cara que eu vou chamar lá. Pro primeiro churrasco. Claro que vai ser o Jefinho. Vai ser eu, porra. A gente vai dar... Vamos, vamos, vamos. Dá um tapa na gostosa. Deixa eu ver aqui o Marcos. Não, vamos matar ele gravada. Não, fica que nem o John Wick. Que nem o John Wick. Protetor dos animais. O cara lá é legal pra caramba. Eu gosto muito dele. Protetor dos animais. Olha, que legal. Certinho, cara. Tá bonito, tá bonito. Vou dar mais uma peta aqui. Boa. Acho que pra mim tá legal. Alguém escorregou. Escorrega o Prêmio aí, chat. Como é que fica? Vamos matar o Marcos. Aí, ó. Aí, coitão. Humilde. Eu sou o John Silverhand. Alguém escorregou. John Silverhand. Não viu, gente? Ele fazendo o John Silverhand com o braço de papel laminado. Lá no Voxel. P***, meu irmão. Respeta o Marcos Gives. A gente tem uma cidade pra queimar. Vamos queimar. Alguém escorregou. Olha como é de mão desse cara, mano. Agora, pois é. Vou ter que botar o Blaze. É. Só isso que falta. Não. Pra ficar igualzinho. Eu vou pegar o meu preço. É um jeito de andar, mano. Não, galera. De chat, na moral. O pai do Mar... O pai do Marcos Gives foi pros Estados Unidos e fez o furufu fada. Certeza, velho. O pai... Desculpa aí, Marcos Gives. Sei que você tá vendo. Mas teu pai foi lá, fez o furufu fada, fez o guiano, voltou. Ou ele foi lá, saiu de lá, fez... Alguma coisa aconteceu, filho. Alguma coisa... Rolou a furufufagem aí, internacional. Tanto de lá pra cá, ou de lá pra cá, daqui pra lá. E por que... Até o jeito de andar, velho. Até o jeito de andar igual, mano. Que p*** é essa? Hello, galera. Eis aqui, John Silverhand. Oh, John Silverhand. O maior mercenário de Night City. Samurai. Vamos tocar fogo nessa cidade. Yes, baby. E aí, galera, beleza? Eis aqui o Marcos Gives. Pois é. A minha irmã esteve aqui um dia desse. E ela trouxe pra mim. Calma aí, eu vou tentar botar minha facecam pro outro lado aqui. Só um segundinho. Essa foto... O chatinho, então, vou te falar. Essa foto... Essa foto é o Keanu, não é o Marcos Gives, não. É o Keanu, né? Quem? E disse... Cara, lembra? A gente tirou essa foto aqui em Campos do Jordão. Ah, mano, para. E ela tá aí, na internet. É o Marcos de verdade, cara. Ele é muito igual, velho. É que é o pariu, mano. Pois é. Olúforo, furufagem, internacional. Têm uma olhada aí no YouTube, galera. Tenho visto várias coisas falando do Marcos Gives. O Marcos Gives é f***, é claro. E vou falar de uma. É um cara chamado... Jefim, caramba! Ele falou esse vídeo, então. Os parabéns. Os parabéns. Meu querido, você não tem que bater os parabéns, não. Tem que bater os parabéns pra você mesmo. De tão f*** que tu é, porra. Vou botar o Marcos Gives de papel de parede quando chegar em São Paulo, no meu computador. Eu vou. Vou mostrar aqui algumas coisas do Jefim. Olha quem comentou, mano. Olha quem comentou. Olha quem comentou. O Marcos Gives, porra. Calma, eu tenho que se inscrever no pagamento caso. Alguém comprou uma mensagem. Enfim, será que não rola uma live com o Marcos Gives? Porra, vamos fazer uma live com ele, véi! Uma live estilo talk show. Seria sensacional, mané, a gente fazer um talk show ao vivo. Um bagulho ao vivo, falando com o Marcos Gives. Janeiro é nosso, janeiro é nosso. Vamos fazer o talk Jeff show. O talk Jeff show? Maneirão? Tô emocionadíssimo. Primeira copa do dado vai ser o Marcos Gives. Marcos Gives vai ser o meu primeiro convidado. Marcos Gives! Janeiro. Inventou o nome agora. Talk Jeff show. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o convidado 00. Não é nem o 01. Você vai ser o 00. O brabo. Tá convidado, Marcos. Vou mostrar aqui algumas coisas do Jefim. Olha o Jefim. Conventou o Marcos. Olha quem comentou. Olha quem comentou. Marcos Gives, porra. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado de verdade. Quando sair o Matrix 4, esse cara consiga comprar uma casa lá em Atibaia. Uma casa em Atibaia? Vai comprar, Marcos. Vai comprar de tanta publicidade que você vai fazer. A Warner vai te contratar pra ir no cinema. Pra levar o Marcos Gives no cinema e falar que tal o... O Niu de verdade. O Niu brasileiro, porra. Se eu comprar essa casa em Atibaia. Vai comprar. O primeiro churrasco. O quê? Eu vou convidar você. Vamos embora. E tem outra coisa, ó. O Tata da gostosa. O Tata da gostosa. O Tata da gostosa. O Tata da gostosa. Muito bonito. Jefim, obrigado. Você é demais. É humilde demais. É um cara muito legal. O Tata da gostosa.